Música Estou ao lado do irmão Alexandre, ele que participou da rede de homens de negócio aqui da Enemp12 Irmão, qual foi a palavra que mais tocou no teu coração durante a rede? O que mais tocou foi quando o apóstolo disse que é pra você pôr Deus como seu sócio Acreditar que Deus é a pessoa que vai estar conduzindo você e crer na existência de que eu sou jenimista Sou fiel com Deus e tomar posse que se eu sou fiel com Ele, Ele vai ser comigo Eu entrei aqui meio com medo que eu estou mudando de profissão e estava meio com medo que nessa transição podia passar necessidade E aqui abriu minha mente que não vai passar, porque Deus vai estar comigo nesse negócio e vou prosperar, em nome de Jesus Você que está assistindo, faça assim como o irmão Alexandre Mesmo se estiver com alguma coisa apertando no teu coração, vem pra rede, vem receber uma palavra Primeira, toda quinta-feira do mês, você tem um encontro aqui com homens de Deus Com o apóstolo Helder Peripato, trazendo uma palavra fresca da parte de Deus E o irmão vai fazer um convite pra você também Você que está com dúvida, que acha que não consegue Vem aqui que tem homens de Deus com experiências profissionais e espirituais Pra te dar e abrir sua mente pra você vencer Estou ao lado do irmão Anderson, que também participou da rede de homens de negócios aqui da INEMP12 Irmão, qual foi a palavra durante a rede que mais tocou no teu coração? Olha, a palavra que foi bacana que mais tocou no meu coração foi quando ele falou pra colocar Deus como nosso sócio Eu já tive um negócio durante 10 anos, eu era do mundo ainda E eu perdi esse negócio pro mundo Porque eu não tinha essa sabedoria, essa visão de colocar Deus como nosso sócio em todos os momentos Achei muito bacana e eu hoje tenho uma visão pra abrir outro negócio E uma das coisas que eu vou colocar aí primeiro é colocar Deus como nosso sócio no nosso negócio Amém! Faça assim como o nosso irmão, venha participar aqui da rede de empresários da INEMP12 Toda primeira quinta-feira de cada mês você tem um encontro marcado aqui na INEMP12 com homens de fé E o apóstolo Léo de Peripato Irmão, eu vou fazer um convite pra você também Glória a Deus! É toda quinta-feira do mês, hoje esteve aqui, é a primeira vez Maravilhoso, são palavras de bênção, palavras para prosperar Venham participar dessa rede aí Em nome de Jesus, o convite tá feito Aqui na descrição do vídeo você tem endereço, telefone Você é o nosso convidado, em nome de Jesus Amém! Estamos aqui com mais um irmão, mais um testemunho da nossa rede de homens de negócios Aqui na INEMP12, ministrada pelo apóstolo Welder Ao nosso lado, o irmão Alain Irmão, o que mais, o que Deus falou com você durante a rede? Bom, durante a rede Deus falou muitas coisas, mas principalmente quando o apóstolo falou que devemos ouvir a voz do profeta E eu penso em ter um negócio próprio, penso em ter um negócio próprio, abrir o meu próprio negócio E em uma certa ocasião, até conversando com ele mesmo, ele falou pra mim uma vez Por que você não monta um algo naquilo que você faz? E eu não ouvi, né? E hoje aqui, ouvindo a administração dele, quando ele falou que devemos ouvir os profetas E aí me voltou à mente aquilo que ele me falou aquela vez, né? E falou muito comigo mesmo E pode ter certeza que eu vou procurar pôr em prática esse conselho e essa palavra que eu vi dele aí Vou pôr em prática isso aí sim Em nome de Jesus Amém! Você, como o irmão Alan, que tem o sonho de ter o seu próprio negócio Mas às vezes tem algum medo, algum receio Você é nosso convidado pra vir participar da rede de homens de negócios aqui da Enemp12 Aqui na descrição do vídeo você tem endereço, telefone Venha participar, porque Deus vai falar com você, certeza Ele vai falar, você vai receber várias palavras, várias direções da parte de Deus Pra você assim conseguir abrir o teu negócio E o irmão Alan vai fazer um convite pra você também Quem sonha em ter um negócio próprio, venham pra rede de negócios Aqui vocês vão ter um rumo, vão ter uma direção E vão ter uma decisão De que precisamos ser nossos próprios patrões Em nome de Jesus Então, já sabe, você é nosso convidado Clica aqui na descrição do vídeo Você vai ser direcionado pra nossa parte de contato Lá você tem endereço, telefone Venha participar, você é nosso convidado Aqui próximo tem a estação CPTM Jaraguá E você também tem pontos de ônibus na frente da igreja Seja bem-vindo Gostou desse vídeo? Então clique em gostei Compartilhe no Facebook, Twitter, Google Plus Ajude a palavra de Deus chegar mais longe Inscreva-se no canal da Inepidose no YouTube E receba em primeira mão nossos novos vídeos Que Deus abençoe sua vida Música Amém.